Olá, estamos de volta e falando mais uma vez de um assunto preocupante, a violência contra a mulher. Os números continuam aumentando e segundo dados divulgados pelo Ministério da Mulher, só em abril deste ano o aumento foi em torno de 40%, por conta sobretudo do confinamento, que o isolamento social direciona como forma de proteção e, pelo visto, ficar em casa já não é mais sinônimo de segurança para algumas dessas mulheres que sofrem com a violência. Para refletir mais sobre o assunto, vai acontecer no próximo dia 30 agora, quinta-feira, às 5 da tarde, na página do Instagram do Azahar, que é o projeto realizado pela UFIS Oficial e FAPESI, em parceria com a Petrobras, por meio do programa Petrobras Socioambiental. O projeto Azahar Flor de Laranjeiras desenvolve ações em quatro eixos estratégicos, monitoramento hídrico, educação ambiental, restauração florestal e pesquisas científicas, especialmente nas comunidades ribeirinhas de Bom Jesus e Pedra Branca, no município de Laranjeiras. Quem vai trazer a reflexão à tona sobre esse tema é a professora Patrícia Rosalba, pós-doutora e professora do Campos do Sertão da Universidade Federal de Sergipe, com ampla experiência em gênero e ruralidades, relações de poder e violência e sexualidades, e, claro, trazendo aí esse tema tão relevante para a sociedade. Repetindo, a live acontece quinta, dia 30, a partir das 5 da tarde, na página do Instagram do Azahar. É bem, eu sou Santana, para o Boletim Jornal da APLP.